Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. O ramadã, não jejue um dia antes de iniciar ele. E nem termine de jejuar um dia antes dele, nem jejue um dia a mais dele. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, nos ensinam que a religião não é por aquilo que eu acho, por aquilo que eu vejo, por aquilo que está no Zé Modinha, por aquilo que está no Instagram. Não, o islam, a religião, é como Deus revelou e o profeta ensinou. Os sábios, as escolas, eles só nem explicaram o que é da religião. Eles não inventaram nada. Lembra que eu falei na aula passada, que foi ontem, você lembra? Não é claro que você lembra, você estava prestando atenção, você até anotou que quem que determina no islam o que faz parte ou não da prática e do ritual religioso? Quem que determina? É o sheik? É a escola? É o pensamento? É a tradição? É a cultura? É a eleição? Não. Quem determina o que e de qual forma é prática religiosa? É Deus, Allah. Isso o profeta deu o exemplo. Por exemplo, o Alcorão fala que tem que fazer a oração. Não é? Fala. Mas de que forma? Daí vem o profeta Mohamed quando disse, rezem, como estão vivendo hoje, rezando. Simples. Então, como é que fica, então? No dia, esse dia antes não se jejua. E teve o profeta Mohamed que disse isso também, Hadith Jamar Ibn Yassir, que ele disse o seguinte, Quem jejuar no dia que há dúvida, quem jejuar no dia de dúvida, cometeu o pecado, desobedeceu a Bukassim. A Bukassim era o profeta Mohamed. TV Islâmica Brasil